Sobre esse detalhe que eu acabei de ler, vocês observam que o Freud usou o termo recusada, verweigert, usou o termo versagung, um certo impedimento também, recusa. Vocês observam que o Freud vai usar vários termos ao longo aqui desse texto e que a gente, ao longo da história da psicanálise, vai tentar distinguir, ou pelo menos vai querer usar esses termos de forma exclusiva. Então, recalcamento só para a neurose, ou recusa só para as perversões, rejeições só para a psicose. Mas, no caso do Freud, ele não obedece isso. A impressão que eu tenho, gente, é o Freud trocando de sinônimo mesmo, por uma questão estilística do texto em alemão. Então, ele vai trocando essas palavras, meio que para não repetir o mesmo termo. Aos pouquinhos, ele vai observando que existe uma consistência conceitual nesses verbos alemães comuns, né? Recusa, impedimento, recalcamento. E vai, claro, isso ao longo da história da psicanálise, isso já não é Freud. A gente vai tentando pegar cada um desses termos e atrelar a uma categoria nosográfica. Mas, insisto, isso não está presente no pensamento do Freud. Essa exclusividade de um termo para um determinado adoecimento psíquico. Isso acontece com muita consistência entre neurose e recalcamento, né? Certamente, então, a ideia de verdrengung e neurose, isso está muito presente no pensamento do Freud. Mas, mesmo assim, o Freud está falando aqui o tempo todo de recusa do desejo, um certo impedimento do desejo, defesa. A ideia geral, pessoal, que eu queria que vocês grifassem, é sempre essa ideia de defesa. Mais adiante, ao longo da história da psicanálise, a gente vai vendo que cada defesa tem, sim, uma especificidade. Isso acaba gerando também um certo tipo de categoria nosográfica. Mais um detalhe ainda nessa última tela que eu mostrei da amência de Maynard. O Freud faz questão de atrelar a psicose ao sonho, de aproximar os dois fenômenos. Isso é importante, é um detalhe importante no texto, porque ele está dizendo que o desejo, ele também é o desejo no sonho alucinado. Existe uma realização alucinatória do desejo. Isso está presente no Freud desde a interpretação dos sonhos, a ideia de que nós alucinamos quando dormimos, quando sonhamos. E a realização do desejo é alucinatória. E ele vai falar claramente de alucinação do desejo. Então, somos todos psicóticos enquanto sonhamos? O sonho é uma certa reserva psicótica em todos nós? É uma possibilidade de leitura, mas o que eu acho que o Freud está dizendo é esse mecanismo do aparelho se fechar e realizar o desejo dentro dele, e aí tudo pode ser qualquer coisa, a gente pode transformar qualquer objeto em qualquer outro objeto, juntar objetos, a gente não obedece a nenhum tipo de código, parece não obedecer a nenhum tipo de código social, regras sociais, tudo vale, tudo pode, esse mundo interno dentro do aparelho psíquico, esse mundo interno é tipicamente o mundo psicótico, é tipicamente o mundo fechado em si mesmo. Então, o que o Freud está querendo apontar é, talvez no sonho exista a possibilidade da gente entender algo da psicose. É como se, quando a gente sonha, a gente se aproxima desse estado. Essa me parece a metodologia também presente no Freud como um todo. Existem elementos da vida normal, cotidiana, que se ampliados podem nos ajudar a entender outros elementos, outros estados, como, por exemplo, do sonho à psicose. No sonho, nós temos a capacidade de trocar de significado, de fazer o que quiser, de voar, de achar que é Deus, de achar que está andando sobre as águas, etc. Assim como o psicótico vai fazer sem sonhar. Então, metodologicamente, é essa a ideia do Freud. É como se ele fizesse um tipo de advertência, mais uma vez me dando a sensação de uma não categorização, de uma não estruturação, me dando a impressão de uma certa continuidade nosográfica entre essas categorias. É como se ele estivesse nos advertindo. Cuidado, a psicose não está tão longe assim de todos nós. Nós temos um fenômeno meio psicótico, ou que se parece muito com a psicose, que é o sonho, todo mundo independente da sua categoria nosográfica. Claro que há diferenças. O que eu estou querendo apontar é para uma certa visada metodológica do Freud, que ele é continuista, nesse sentido de dizer, olha, no sonho há fenômenos alucinatórios também, nem por isso todo mundo alucina depois que acorda. Talvez exista um mecanismo que proteja esse sujeito, justamente no sonho, para que ele possa alucinar ali, e não fora do sonho. Então, fica aqui um detalhezinho do texto, mas que eu acho que vale a pena a gente retomar. Freud descreve o delírio da seguinte forma. O delírio se apresenta como um remendo colocado onde, originariamente, havia surgido uma fissura na relação do eu com o mundo exterior. No caso Schreber, ele vai dizer que o paranoico reconstrói um mundo não mais esplêndido, é certo, mas, ao menos, de forma a nele poder viver. Ele o constrói mediante o trabalho de seu delírio. O que consideramos produto da doença, a formação delirante, é, na realidade, tentativa de cura, reconstrução. Esse é o Freud, no caso Schreber, de 1911. O que o Freud está apontando aqui como delírio, que é uma tentativa de cura, tentativa de uma cicatriz, um remendo, é, na minha opinião, pela primeira vez, um certo reconhecimento da positividade do delírio. O delírio, na história da psiquiatria, na história da loucura, talvez, sempre foi considerado algo da ordem do falso, algo da ordem do desprezível. O Freud, nesses textos, aqui em 1924, antes disso, mesmo lá em Schreber, em 1911, ele já estava apontando para a positividade do delírio. Ou seja, o delírio serve à cura do paciente. É uma tentativa dele remendar algo que fissurou, que quebrou entre a relação, entre o eu e a realidade. Então, a ideia de delírio aqui em Freud é uma construção. E não apenas, é um distúrbio do juízo, um certo transtorno. O delírio tem algo de subjetivo, algo de singular, que deve ser respeitado. Nesse sentido, também é muito comum a gente ouvir isso no tratamento das psicoses, de não ir contra o delírio, de não tentar impor ao paciente o significado social das coisas. De tentar entender que o delírio tem uma função para aquele paciente específico e que a gente tem que respeitar essa construção. Então, aqui, a definição de 24 mantém a definição já presente em 1911. o delírio é uma tentativa de cura, o delírio é uma tentativa de costura, de estabilização, de uma ruptura. Então, é uma definição importante que a gente tem que guardar. Já se aproximando do final do texto, o Freud vai falar, então, de uma etiologia comum entre a neurose e a psicose, mais uma vez, reforçando a minha impressão de um continuismo entre os dois campos. Ele vai dizer o seguinte, nesse ponto do texto, Freud complica a tese que ele tinha apresentado há pouco. Na verdade, o conflito é sempre do eu contra o desejo inconsciente. Desejo, vamos lembrar, infantil, sexual, pulsional. Há uma fersagung, uma recusa do desejo, e isso pode redundar ou em neurose ou em psicose. Observe, mais uma vez, o uso de um termo só que vai originar um dos dois campos. Fersagung pode originar a neurose, pode originar a psicose. Ainda o Freud não está usando um termo para cada origem nosográfica. O efeito patogênico, na verdade, vai depender do eu. O primeiro campo é se o eu permanece fiel à sua dependência do mundo exterior e tenta silenciar o isso. Isso é a neurose, que ele tinha, de fato, apresentado. Eu vou tentar silenciar o desejo inconsciente e o desejo inconsciente vai tentar encontrar um outro lugar, vai se transferir para outro lugar e isso vai dar a neurose. mas se o eu se deixar se subjugar pelo isso, ou seja, pelo desejo inconsciente, ele vai ser arrancado da realidade. Freud vai, inclusive, dizer, daqui a um detalhe rapidinho que eu quero comentar, que esses desejos indomáveis da infância, eles estão enraizados, inclusive, na nossa organização filogenética. Então, Freud ainda está pensando aqui, o Freud tinha começado a propor o isso em 1923, está começando ainda a pensar no isso como um reservatório desses desejos inconscientes filogeneticamente herdados. Então, é só para deixar claro que a potência que o Freud quer atribuir ao isso. O que eu acho que o Freud está querendo apontar aqui, gente, mais uma vez, é um certo continuismo entre a neurose e a psicose, ou seja, a ideia de que ambas têm origem numa recusa do desejo. Portanto, aquele primeiro esquema que ele estava dizendo a neurose é o conflito com isso, a psicose é o conflito com o mundo exterior, na verdade, é sempre conflito com o desejo e a ideia é o eu conseguiu, através do conflito com isso, manter a relação com a realidade exterior, não atrapalhar demais a sua relação com a realidade exterior. No campo das psicoses, conflito com isso também, mas aqui a realidade exterior sucumbiu. Essa relação com a realidade exterior vai se perder. Então, aquele primeiro esquema, na verdade, é um pouco enganoso. Não, a grande questão não é um conflito direto com a realidade, nunca é um conflito direto com a realidade. O que torna, efetivamente, conflitivo, o que é conflitivo, o que é terrível, é sempre o desejo inconsciente. A grande questão é se o eu, para se defender do desejo inconsciente, vai se submeter ao desejo inconsciente, transferindo esse desejo para outros campos, para outras representações e mantendo os vínculos com a realidade, ou se o eu não vai ser flexível o suficiente para manter a realidade e realizar algo do desejo. A impressão que dá aqui nas psicoses, tal como Freud apresenta, é de uma fragilidade do eu, uma certa incapacidade do eu de manejar os desejos do inconsciente e manter a realidade externa ainda. Então, parece uma certa inabilidade, um certo fracasso aqui no campo das psicoses, onde, na neurose, ainda há uma certa vitória, uma certa habilidade de manter os dois. Eu mantenho a realidade exterior e mantenho algo do desejo inconsciente, eu fico nessa posição mais flexível. Na psicose, não.